Buenas! Hoje eu vou apresentar uma canção do Chico Buarque, uma das coisas mais criativas que eu já ouvi e que eu tenho muita alegria em compartilhar com vocês, que é uma composição chamada A Voz do Dono e o Dono da Voz, que foi gravada no LP Almanac, lançada em 1981 pela gravadora Ariola. Qual é a história dessa canção? O Chico, ele vinha há pelo menos uns 10 anos gravando pela Philips e essa canção foi composta quando ele trocou de gravadora. Então ele se inspirou no logotipo da outra gravadora RCA Victor, que é uma imagem que eu imagino que seja familiar para muitos de vocês, que é um gramofone com cachorro sentado escutando. E o slogan era His Master's Voice, ou seja, a voz do seu mestre, a voz do seu dono. Querendo dizer que a qualidade do som da gravação da RCA Philips era tão boa que quando um disco da RCA Philips era reproduzido no gramofone, o cachorro sentava para ouvir achando que era o seu dono que estava ali. Então a voz do dono do do cachorro. Inspirado nisso, o Chico compôs essa canção que fala justamente dessa troca de gravadora, porém sem falar nome de gravadora, sem falar em cantor, sem falar nada, apenas citando a voz do dono Chico e o dono da voz. Então a voz do dono é ele, Chico. E o dono da voz com o qual a voz tinha contrato e do qual a voz recebia todas as pressões possíveis, o dono da voz era a gravadora. Então, é uma maravilha. Se vocês gostarem desse vídeo, se vocês gostam desse conteúdo, convido vocês para se inscreverem nesse canal, ativarem as notificações, curtirem, comentarem, compartilharem, enfim. E vamos a voz do dono e o dono da voz. Até quem sabe a voz do dono, gostava do dono da voz. Casal igual a nós, de entrega e de abandono, de guerra e paz, contras e prós. Fizeram todas de acertado, de fato, assim como os nossos avós. O dono prensa a voz, a voz resulta um trato que gira para todos nós. O dono andava com outras doses, a voz era de um dono só. Deus deu alto nos dentes, Deus deu alto nos nozes, as vozes, Deus só deu seu dó. Porém a voz ficou cansada após, cem anos fazendo a santa. Sonhou-se desatar de tantos nós. As cordas de outra garganta, a louca escorregava nos lençóis. Chegou a sonhar amantes e rouca regalar os seus bemóis. Em troca de álbuns brilhantes, Enfim, a voz firmou o contrato e foi morar com ovo algóz. Queria se prensar, queria ser um prato, girar e se esquecer veloz. Foi revelada na assembleia, ateia, aquela situação atroz. A voz foi infiel trocando de traqueia e o dono foi perdendo a voz. E o dono foi perdendo a linha que tinha E foi perdendo a luz e além. E disse minha voz, se vós não sereis minha voz, não sereis de mais ninguém. O que é bom para o dono é bom para vós.